Olá, sou Mara Jani de Alencar Loyola, psicóloga e professora do Instituto Federal. Agora vamos dar sequência ao tema promoção da saúde mental. Falaremos sobre as mudanças que a reforma psiquiátrica promoveu na saúde mental no Brasil. A reforma psiquiátrica modificou as práticas de atuação e cuidado com o doente mental, promovendo o resgate da capacidade de o sujeito ser inserido socialmente e reuniu iniciativas de modificação das práticas psiquiátricas. Comunidade terapêutica e psicoterapia institucional. O termo comunidade terapêutica foi usado para caracterizar um processo de reformas institucionais restritas ao espaço do hospital psiquiátrico. Essas reformas se deram a partir da adoção de medidas administrativas e técnicas que enfatizavam aspectos democráticos, participativos e coletivos, objetivando uma transformação da dinâmica institucional asilar. O que se buscava era que fosse possível uma relação democrática e intensa de todos os envolvidos, os internos, profissionais e administradores. Uma comunidade era entendida como terapêutica porque continha em si mesma princípios que levavam a um nivelamento dos papéis de todos os participantes da vida hospitalar no tratamento, não se limitando o poder somente à hierarquia na instituição. Ou seja, a comunidade terapêutica buscava romper com a concentração de poder hierárquico, característico das instituições asilares. Em contrapartida, entendi ainda que o próprio ambiente do hospital devesse propiciar oportunidades de aprendizagem ao vivo. Psiquiatria de setor e psiquiatria comunitária. A psiquiatria de setor teve seu surgimento na França por volta de 1945, a partir de contraposições de um grupo de psiquiatras que contestavam o fato de a psiquiatria ser usada como um instrumento de violência e exclusão e tinham como propostas disponibilizar novas formas de tratamento e cura para os doentes mentais. O hospital psiquiátrico foi considerado como uma estrutura alienante e julgava-se indispensável encontrar outros locais para a atuação da psiquiatria. Pensou-se, então, em levar a psiquiatria à população em geral, nos locais habituais de convivência. O tratamento se daria no próprio meio social de origem dos pacientes. O que os serviços de setor deveriam proporcionar? Não apenas o tratamento das doenças mentais, mas também a sua prevenção e pós-cura. Essa denominação foi utilizada na psiquiatria de setor para designar as terapêuticas de reabilitação e de reinserção social. Os centros de saúde mental comunitária iriam inovar, principalmente nos aspectos de prevenção e promoção da saúde mental. Seus principais objetivos eram promover a saúde mental, prevenir a doença mental, realizar diagnóstico e tratamentos precoces com reabilitação e reintegração social. Uma grande inovação também foi a implantação de equipes multidisciplinares, compostas por psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. A intersetorialidade também foi uma inovação, havendo uma articulação e integração de outros setores da sociedade, tais como a educação, assistência social, polícia, igrejas e etc. A reforma preventivista objetivava contrapor-se ao processo de alinação e exclusão social dos indivíduos e oferecia alternativas à hospitalização, como medida de redução de internações, tendo também como ação tirar do médico a exclusividade das decisões e das atitudes terapêuticas, fazendo com que a equipe participasse dessa importante atitude. Contava com a participação de outros profissionais em grupos reflexivos, operativos, de escuta, entre outros, ou ainda com atendimentos por equipes multidisciplinares. Agora vamos falar sobre a antipsiquiatria, que foi de 1950 a 1960. A antipsiquiatria surgiu a partir de críticas e contestações radicais ao saber e às instituições psiquiátricas, entre o fim da década de 50 e início da década de 60, por um grupo de psiquiatras ingleses. Sua origem foi a psicoterapia institucional, mas foi além dessa, não se limitando a melhorias nas instituições psiquiátricas ao ter como objetivo extinguir os manicômios e eliminar a própria ideia de doença mental. A antipsiquiatria vê a doença entre os homens e não dentro do homem. A antipsiquiatria entendia a esquizofrenia como uma expressão do sujeito em suas relações com o ambiente social, manifestada de uma forma contraditória na comunicação. Uma crise aconteceria quando os atos e a experiência de determinada pessoa fossem invalidados pelas pessoas com as quais ela se relaciona e seu comportamento destoaria dos outros. A antipsiquiatria considera que essa pessoa seria eleita como mentalmente doente. Após a eleição ou identificação, seria confirmado pela rotulação do sujeito em crise como paciente esquizofrênico pelo poder médico e seus agentes. Reforma psiquiátrica italiana Franco Basaglia, em 1961, assume a direção do Hospital de Gorizia e introduz grandes mudanças na vida dos internos, abolindo os métodos coercitivos e violentos de tratamento. Passou a adotar medidas que visassem resgatar a dignidade e os direitos de cidadania. Para efetivar tais medidas, estimulou a participação de médicos, enfermeiros e pacientes em espaços coletivos, como em reuniões, o que proporcionou a entrada da comunidade no ano de 1962 em um pavilhão do hospital. Liberdade terapêutica O Basaglia, ele defendeu a liberdade como a mais importante terapia para se lidar com a loucura. A liberdade é terapêutica quando existe a possibilidade de se relacionar com os outros livremente, fora de espaços institucionais, como o fez, contrariamente, o Pneu, ao libertar e aprisionar o louco. Para ele, a liberdade é terapêutica quando a pessoa pode trabalhar, ganhar seu dinheiro e viver. Liberdade terapêutica passou a ser um questionamento relativo ao saber psiquiátrico, às formas de tratamento manicomial do louco e da loucura e à discussão sobre os direitos e ao acesso a formas substitutivas de tratamento que oferecem dignidade à vida humana. A reforma psiquiátrica no Brasil sofreu influências teóricas da experiência liderada por Franco Basaglia, na Itália. A reforma brasileira buscou não somente tratar adequadamente o indivíduo com transtorno mental, mas buscou garantir um novo espaço social para a loucura, a partir de questionamentos e de transformações nas práticas da psiquiatria tradicional e das demais instituições da nossa sociedade. A reforma psiquiátrica é processo político e social complexo, composto de atores, instituições e forças de diferentes origens e que incide em territórios diversos, nos governos federal, estadual e municipal, nas universidades, nos mercados dos serviços de saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas com transtornos mental e de seus familiares, nos movimentos sociais e também nos territórios do imaginário social e da opinião pública. Compreendida como um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais, é no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das relações interpessoais que o processo da reforma psiquiátrica avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e desafios. A reforma psiquiátrica brasileira teve como marco a criação do Hospital Psiquiátrico Pedro II no ano de 1852, no Rio de Janeiro. Após essa data, outras instituições semelhantes foram construídas em São Paulo, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. A sociedade médica da época solicitava um tratamento baseado nos moldes já praticados na Europa e, dessa forma, a ideologia psiquiátrica no Brasil tendeu para a exclusão desde o início. A realidade do fim da década de 50 era a superlotação, a deficiência de pessoal, os maus tratos, a falta de vestuário e de alimentação, as péssimas condições físicas e cuidados técnicos escassos e automatizados. Tal situação gerou má fama aos hospícios públicos, o que foi a porta de entrada para a iniciativa privada nessa área. Na década de 70, surgiram muitas críticas e denúncias, como o movimento dos trabalhadores da área, apontando os graves problemas do sistema de assistência psiquiátrica no Brasil. No ano de 1987, em Bauru, aconteceu o segundo encontro do movimento dos trabalhadores de saúde mental, no qual os trabalhadores criaram a frase por uma sociedade sem manicômios, que abriu caminho para a luta antimanicomial. O movimento acabou crescendo e avançando, com a adesão de novos participantes, sobretudo familiares de saúde mental, tornando-se, nos anos 90, um verdadeiro movimento social. Com a pressão do movimento, o Estado brasileiro implementou políticas públicas de saúde mental, as quais representaram grandes ganhos na época. Vários acontecimentos sociais marcaram a reforma psiquiátrica, como a reforma sanitária brasileira, a Constituição de 88, a definição ampliada de saúde, a criação e implementação do sistema único de saúde. Também a valorização de conceitos, como descentralização, municipalização, território, vínculo, responsabilização do cuidado, entre outros conceitos. Outro ponto muito importante na reforma psiquiátrica brasileira foi o fechamento progressivo dos hospitais psiquiátricos, dando lugar à rede substitutiva. A lógica da segregação e do encarceramento ganhou outro direcionamento. A lógica da reforma é construir um espaço social no qual a loucura possa encontrar o seu lugar. No ano de 1989, na cidade de São Paulo, surge o primeiro CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e dá-se início a um processo de intervenção por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Santos a um hospital psiquiátrico, na Casa de Saúde Anchieta, local onde aconteciam muitos maus-tratos e mortes de pacientes. Foi a partir dessa intervenção que surgiu a possibilidade de implantação de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico. Foram criados, nesse período, no município de Santos, os núcleos de atenção psicossocial, os NAPS, com funcionamento de 24 horas. Foram criadas também residências para os egressos do hospital e associações. Essa experiência em Santos foi um marco na reforma psiquiátrica brasileira. Foi a primeira demonstração com grande repercussão de que a mudança seria possível e necessária. No mesmo ano, houve a entrada no Congresso Nacional do projeto de lei do deputado Paulo Delgado, que tinha como proposta a regulamentação dos direitos das pessoas com transtornos mentais e a extinção dos manicômios no Brasil. Foi o início da reforma psiquiátrica nos campos legislativo e normativo. Com a Constituição de 1988, é criado o SUS, Sistema Único de Saúde, formado pela articulação entre as gestões federal, estadual e municipal, sob o poder de controle social exercido através de conselhos comunitários de saúde. Agora veremos um vídeo que fala sobre a lei da reforma psiquiátrica. O Via Justiça de hoje debate a situação dos presos com doença mental em Minas e no país. Nossos convidados vão analisar também a lei da reforma psiquiátrica, que completou 10 anos em 2011. Participam do programa o desembargador Herbert Carneiro, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a psicóloga Gabriela Mansur, do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental. Numa parceria da TV Assembleia com a Marges, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A lei da reforma psiquiátrica foi sancionada no dia 6 de abril de 2001. Dez anos depois de sua entrada em vigor, o que dizer da eficácia da lei 10.216, desembargador Herbert Carneiro? É um avanço. Não resta dúvida e a gente tem que registrar sempre, até porque essa lei teve origem aqui em Minas. Nós tínhamos uma lei anterior, a 11.800, de 1998, que tratava no âmbito do Estado de Minas Gerais da reforma psiquiátrica. Posteriormente veio a lei federal e hoje esse conceito de desmistificar mesmo a questão manicomial, de tratar o cidadão o mais possível ambulatorialmente, com assistência da família, que é fundamental no processo de recuperação, tratar por meios terapêuticos, que seja possibilitar ao cidadão a sociabilidade. Não é segregá-lo como se fez durante anos e anos no país, em hospitais, fazendo com que ele passasse, às vezes, uma vida no hospital e não se recuperasse nunca. Hoje há uma intervenção efetiva do Estado, dos poderes constituídos, da sociedade civil, das famílias, no sentido de avançar na construção dessa nova política antimanicomial. É lógico que o Brasil tem uma dimensão enorme, são 5.800 municípios aproximadamente, nem todos os municípios estão devidamente aparelhados, do ponto de vista terapêutico, para o enfrentamento dessa questão, mas tem que se reconhecer, ao longo desses 10 anos, que nós avançamos muito e continuamos avançando. Como disse o desembargador Herbert Carneiro, o objetivo da lei foi promover a inclusão social, a solidariedade e a dignidade de milhares de pessoas que sofrem de doenças mentais no Brasil. Mas, doutora Gabriela, essa lei tem conseguido esses resultados? Sim, eu acho que o PAIPJ vem mostrar como a aplicação da lei, no caso do acompanhamento do portador de sofrimento mental que cometeu algum ato infracional, pode acontecer em meios extra-hospitalares. O PAIPJ, ele se compõe de uma equipe interdisciplinar, composta por psicólogos, assistentes sociais e assistentes jurídicos, que vão procurar realizar a conexão entre a medida jurídica e o tratamento. Então, esse paciente é acompanhado pela essa equipe e pelo tratamento que ele vai realizar na rede aberta, seja nos centros de saúde, nos CERSANS, nos centros de convivência, nas residências terapêuticas. Então, oferecer a esse paciente uma rede de apoio e de suporte é fundamental para que a gente possa conseguir um êxito no tratamento. É correta a visão antimanicomial e o sofrimento das famílias que não têm como internar seus doentes. Nós fizemos um Povo Fala em Belo Horizonte sobre isso, perguntamos, o senhor acha que as famílias de doentes mentais estão tendo muitas dificuldades no tratamento destes pacientes depois da lei que mandou evitar a internação? Chega num nível, às vezes, que a família não consegue mais conviver com o doente. E fica também sacrificado para quem está sofrendo e passando por esse processo. Tem certos doentes que precisam de internação e que não podem ficar sozinhos. Se ali proíbe a internação, como e aí? Às vezes as famílias não têm condições de cuidar das pessoas dentro de casa. Depois que aconteceu, que votaram nessa lei, que está dessa forma, ficou mais difícil, dificultou o que já era ruim, ficou ainda pior. São pessoas que precisam de cuidados especiais. E se a lei determina que eles não podem ficar internos, então terá que ser por responsabilidade da família. Muitas famílias não têm condição. Então é um transtorno muito grande para a família. Eu acho que é uma responsabilidade, sem dúvida, do Estado. Doutor Herbert, comentário do senhor sobre a fala popular. É preciso fazer uma distinção. É lógico que o portador do transtorno mental, aquele que não está em conflito com a lei, que não se sujeitou a um processo, e que me parece ser o caso abordado pelos entrevistados, realmente é um drama no país, como eu acabei de dizer há pouco. Nós temos 5.800 municípios aproximadamente, temos menos de 2.000 estruturas de CAPS, que são exatamente os centros de atendimentos, de terapêuticos municipais, que possibilitam essa desospitalização. É uma estrutura da rede de saúde, municipal e estadual, tem que haver uma conciliação aí entre as duas estruturas, para possibilitar a esse cidadão, esse atendimento fora do meio hospitalar. A lei realmente determina, internar só em casos extremos, e o internamento não pode ser perpétuo, ele não pode ser para a vida toda. Agora, há que se reconhecer que para o cidadão comum, portador do transtorno mental, há ainda uma dificuldade muito grande. Eu te cito, por exemplo, eu trabalhei numa região, Caratinga, fui juiz em Caratinga, Caratinga tem uma estrutura de terapêutica, que possibilita ao portador do transtorno mental uma assistência adequada. Mas, uma cidade próxima, como Entre Folhas, por exemplo, não tem essa estrutura. Então, é aquele velho problema da saúde, e não diz respeito só à psiquiatria, diz respeito aos diabéticos, e a outros problemas de saúde graves, que nós temos, que precisam ser enfrentados, que as estruturas de saúde municipais, ainda estão carentes. Agora, para o cidadão portador do transtorno mental, que se sujeitou a um processo, e a lei fala que esse cidadão não pode, definitivamente, mesmo condenado, responder pela pena privativa de liberdade, porque ele não tinha o potencial conhecimento da ilicitude quando praticou o crime, ou até mesmo depois do crime, a lei fala que tem que substituir a pena por tratamento, internamento, ou tratamento ambulatorial. Nesse caso, o PAIPJ, em Minas Gerais, nesse caso, é referência nacional. Nós estamos desenvolvendo uma política baseada em que? Em intersetorialidade, em interdisciplinariedade, e individualização dos casos. Nesse caso, eu posso dizer que nós estamos caminhando bem. Nós perguntamos também para uma psiquiatra, as famílias de doentes mentais têm sofrido mais após a lei da reforma psiquiátrica, que regulamentou preceitos da luta antimanicomial? Veja o que respondeu Sandra Carvalhais, presidente da Associação Mineira de Psiquiatria. É muito sofrimento também lidar com uma pessoa que, às vezes, está com um sofrimento mental importante, que está doente, que está com um transtorno mental. Então, muitas vezes, a internação fica como a solução, entre aspas, mais fácil, porque, às vezes, a família não tem muita condição de acolher esse paciente. Mas, quando ela compreende, quando ela entende, quando tem os dispositivos aí que vão atender antes de chegar lá na internação, como nós temos os ambulatórios, mesmo desde os postos de saúde, o serviço de urgência, até chegar na internação, tem muitos outros dispositivos. Quando o paciente é atendido nesses níveis, a família também é incluída e ela também começa a entender que a internação é um outro momento. Ela pode se tornar necessária, mas, necessariamente, ela não deve começar, a gente não deve começar a pensar no tratamento pela internação. Doutora Gabriela, o comentário da senhora sobre a fala, não é, presidente. É isso mesmo, assim, o que a gente observa é que, quando se rompe o laço social através da internação por longos períodos, isso vai na contramão do que é o tratamento portador de sofrimento mental. A reinserção social, que é proposta, inclusive, pela lei 10.216 de 2001, que é a lei da reforma psiquiátrica, ela vai se orientar exatamente por isso. Evidentemente, se esgotar dos recursos extra-hospitalares em momentos pontuais, pode ocorrer alguma internação, mas que ela seja breve, para que esse paciente retorne ao âmbito familiar, social e de tratamento, seja no CERSANS, na saúde básica, onde existem equipes de saúde mental, o importante é que esses setores possam estar em conversa, em parceria, e a família também seja incluída, como disse a doutora, porque a família é uma das pontas do tratamento desse paciente. A família não pode se sentir, é importante que a família se sinta incluída também, mas não só ela. O V. Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. Na década de 90, os leitos psiquiátricos começam a ser substituídos por uma rede integrada de atenção à saúde mental, impulsionados pelos movimentos sociais e pelo projeto de lei Paulo Delgado. Na mesma década, entram em vigor as primeiras normas federais regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, a partir do compromisso firmado pelo Brasil na assinatura da Declaração de Caracas e na realização da 2ª Conferência Nacional de Saúde Mental. A implantação do CAPS e NAPS se dá de forma descontínua, não havendo uma linha instituída específica de financiamento destes, nem normas para fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos com precisão e mecanismos sistemáticos de redução de leitos. Em 2001, a Lei Paulo Delgado é sancionada, porém, a aprovação é de um substitutivo projeto de lei original, com modificações importantes no seu texto normativo. Dessa nova forma, a Lei Federal 10.216 redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, mas não inclui mecanismos claros para a progressiva extinção dos manicômios. Mesmo assim, a lei impôs um impulso para o processo da reforma psiquiátrica no Brasil. Foi no contexto da promulgação dessa lei e da realização da terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, alinhada com as diretrizes da reforma, que esta passa a ganhar mais sustentação e visibilidade. A Lei 10.216 barra 01 é a lei da reforma psiquiátrica, a qual dispõe sobre a proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e também direciona o modelo de assistência em saúde mental. Foi essa lei que estabeleceu o programa de volta para casa, tratando também das formas de internação psiquiátrica, voluntária, involuntária e compulsória, que somente são indicadas quando os recursos extra-hospitalares se tornam insuficientes. A internação voluntária é aquela que ocorre com o consentimento do usuário. A pessoa que solicita deve assinar sua admissão e a alta deve ser assinada pelo médico que acompanhou o caso. A internação involuntária é aquela que se realiza sem o consentimento do usuário. A solicitação é feita por terceiros e a alta deve ser feita por solicitação escrita do familiar ou responsável legal ou definida pelo médico responsável. A internação involuntária deve ser comunicada ao Ministério Público Estadual no prazo de 72 horas. Ela é determinada pelo juiz e ficam impedidas as internações com caráter asilar. Como uma das principais diretrizes da política de saúde mental, o processo de desinstitucionalização do governo federal criou o Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar Psiquiatria, o PNAS Psiquiatria, e o Programa Anual de Reestruturação da Assistência Hospitalar Psiquiátrica no SUS, o PRH. O PNAS Psiquiatria tem como objetivo avaliar os hospitais psiquiátricos em relação à estrutura física, aos processos e aos recursos terapêuticos, e verificar se o hospital está adequado às normas técnicas gerais do SUS. Já o PRH é um mecanismo que gerencia o processo de redução de leitos psiquiátricos e busca promover a redução de forma progressiva e a partir de pactos dos macro-hospitais, hospitais com mais de 600 leitos e de grande porte, com 240 a 600 leitos psiquiátricos. O programa gerencia os limites máximos e mínimos de redução de leitos anuais. A diferença entre o modelo manicomial e a reforma psiquiátrica, nós vamos ver a título de conclusão. O modelo manicomial e a reforma psiquiátrica é um modelo realizado em instituições fechadas, baseado na custódia, tutela e vigilância e disciplina, que promove o isolamento e segregação das pessoas. A psiquiatria tradicional atua sobre a doença. O objetivo da psiquiatria tradicional é a cura da doença. O modelo territorial de assistência, baseado no cuidado, no acolhimento, na escuta, na produção de sentidos por meio de serviços substitutivos. A atenção é psicossocial, atua sobre o sujeito complexo e intervém nos preconceitos sociais historicamente produzidos sobre a loucura. O objetivo da atenção psicossocial é a produção de saúde com direitos e dignidade. A reforma psiquiátrica propõe que as políticas de saúde mental criem redes de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico. Uma rede de atenção à saúde mental é composta de diversos serviços e para funcionar de fato, ela precisa ser ordenada a partir de um projeto de saúde mental, o qual precisa reorientar o modelo de assistência através de ações e de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, com vistas à sua superação. Iremos falar agora como se constitui essa rede de espaços substitutivos a partir de um projeto de saúde mental. As unidades básicas de saúde são os locais prioritários de atuação das equipes de atenção básica. Desse modo, desenvolve-se uma atenção básica à saúde com alto grau de descentralização e profunda capilaridade no território nacional, o que a deixa sempre mais próxima ao cotidiano das pessoas. As UBSs se orientam pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. O programa Saúde da Família, que é o PSF. A proposta de trabalho do PSF é conhecer seus pacientes, conversar com eles, entrar em contato direto ou indireto, não só com seus sintomas e doenças, mas entrar em contato com os mais diferentes aspectos da vida do paciente, proposta que também é dos espaços substitutivos. Essa forma de atuar ajuda a entender e a direcionar de forma adequada a demanda certa para o serviço de saúde correto. Os profissionais dos PSFs, juntamente com os de saúde mental, podem desenvolver atividades para aproximar a clientela da saúde mental, sem que essas atividades estejam especificamente atreladas a consultas e a prescrição de receitas. Pode-se organizar eventos culturais, atividades esportivas ou de lazer, festas, encontros, entre outros. Pode-se propor parcerias com outros setores, como serviços de desenvolvimento social, da educação, dos direitos humanos, entre outros. O Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, ou Centro de Referência em Saúde Mental, que são os CERSANS. O CAPS ou o CERSANS são serviços voltados para o tratamento intensivo ou semi-intensivo de portadores de sofrimento mental. No CAPS, a prioridade de atendimento é para pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial. Deve possuir uma estrutura física independente da estrutura hospitalar e uma equipe interdisciplinar própria. Irá oferecer recursos terapêuticos, como, por exemplo, atendimentos individuais e em grupo, atendimento à família, atividades de suporte social e inserção comunitária, também oficinas terapêuticas, visitas domiciliares. Quais que são as funções do CAPS? É prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando as internações em hospitais psiquiátricos, acolher as pessoas com transtornos mentais, ainda que severos, procurando preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu território. regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de atuação. É função também dar suporte e atenção à saúde mental na rede básica, articular estrategicamente a rede e a política de saúde mental num determinado território. É também função promover a reinserção social do indivíduo através de ações intersetoriais, como acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. O CAPS é uma possibilidade de convivência direta e próxima com as pessoas em crise. A oferta de atividades interessantes e participativas que atendam a gostos diferentes e respeitem as escolhas individuais é indispensável. O CAPS deve romper tanto com o ócio forçado quanto com o trabalho também forçado que caracteriza um hospital psiquiátrico. Classificação do CAPS O CAPS 1 é um serviço para as cidades de pequeno porte com capacidade para atendimento em municípios com população entre 20 mil e 70 mil habitantes. Precisa da cobertura para toda a clientela com transtornos mentais adultos, crianças e adolescentes durante o dia e também para pessoas com problemas devido ao uso de álcool e outras drogas. As atividades realizadas no CAPS 1 são atendimento individual medicamentoso psicoterápico de orientação entre outros atendimento em grupos que pode ser psicoterapia grupo operativo atividades de suporte social entre outros atendimento em oficinas terapêuticas executada por profissional de nível superior ou nível médico visitas domiciliares atendimento à família atividades comunitárias enfocando a integração do paciente na comunidade e sua inserção familiar e social O CAPS 2 e 3 O CAPS 2 é semelhante ao CAPS 1, porém o seu funcionamento pode acontecer até as 21 horas Já o CAPS 3 é um serviço com funcionamento de 24 horas e geralmente disponível em municípios com mais de 200 mil habitantes O CAPS I e o CAPS AD O CAPS I que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil é um serviço que atende crianças e adolescentes e que funciona durante o dia em cidades de médio porte Já o CAPS AD que é o ALC Drogas tem um serviço voltado para pessoas com problemas pelo uso de ALC e outras drogas Serviço Residencial Terapêutico O serviço Residencial Terapêutico são casas localizadas dentro do espaço urbano para responder às necessidades de moradia de portadores de transtornos mentais graves egressos de hospitais psiquiátricos hospitais de custódia ou em situação de vulnerabilidade Destinam-se a pessoas que não possuem vínculos familiares O serviço residencial terapêutico ele conta com a residência terapêutica e pode ter de um indivíduo até um grupo de oito pessoas que serão supervisionadas pelo cuidador com o suporte do CAPS O cuidador irá verificar a ordem e o bom andamento das relações na residência e também cuidar das necessidades básicas como higiene do local abastecimento de alimentos e serviços básicos O programa de volta para casa O programa de volta para casa tem como objetivo garantir a assistência a pessoas com histórico de longa internação psiquiátrica com dois anos ou mais de internação ininterruptos inclusive em hospital de custódia garantindo a assistência ou acompanhamento e a integração social fora do hospital é pago ao beneficiário um auxílio reabilitação com o objetivo de evitar a desigualdade social facilitando o retorno ao meio familiar e social a esses egressos de hospitais psiquiátricos O benefício tem duração de até dois anos com possibilidades de renovação O beneficiário é avaliado por equipe de saúde mental local e deve possuir condições clínicas e sociais que não justifiquem mais sua internação Além disso é necessário também seu consentimento ou de seu representante legal para que se submeta ao programa Leitos de atenção integral São os recursos de hospitalidade e acolhimento noturnos articulados à rede de atenção à saúde mental que são os leitos de hospitais gerais de CAPS 3 das emergências gerais dos serviços hospitalares de referências para álcool e drogas São articulados em rede podendo estar associados aos leitos de hospitais psiquiátricos quando existirem e acolhem o paciente em crise O Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar Psiquiatria PNACH É um instrumento de avaliação que permite aos gestores um diagnóstico da qualidade da assistência dos hospitais psiquiátricos conveniados e públicos existentes em sua rede de saúde Ao mesmo tempo em que indica aos prestadores critérios para uma assistência psiquiátrica hospitalar compatível com as normas do SUS também descredencia hospitais que não apresentam qualidade na assistência prestada à população Política de redução progressiva de leitos a partir dos hospitais de grande porte A política de redução progressiva de leitos a partir dos hospitais de grande porte tem como objetivo promover a redução progressiva e pactuada de leitos a partir dos macro hospitais acima de 600 leitos e hospitais de grande porte com 240 a 600 leitos psiquiátricos A política busca alternativas de atenção no modelo comunitário através de pactos entre gestores do SUS para redução planejada de leitos a fim de evitar a desassistência Bom, chegamos ao fim da nossa segunda videoaula de saúde mental leiam o caderno didático e façam as atividades sugeridas bons estudos e até a próxima videoaula grande abraço a todos tchau 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 Obrigado.